É isso aí, estamos de volta com o nosso programa Cultura e Tradição, agora são 8 horas e 32 minutos, estamos ao vivo, sintonizados na Rádio Cultura M1030 e também estamos ao vivo, em formato de live no Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Nesta manhã estou recebendo a nossa primeira convidada, conhecida da casa, né, Goulart? Diz que é muito conhecida da casa, eu cheguei depois, estou conhecendo agora mais um pouco. Bom dia, Simone, tudo bem contigo? Bom dia, bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, família Cultura, que saudade desses microfones da Rádio Cultura. É, é radialista? É, tive um tempinho, né? Já teve um período de radialista? Já, já tive um período como radialista da Rádio Cultura. É, mas teve o teu programa ou não? Não, não, não. Eu só auxiliava o Geraldo, né, no horário da manhã e sempre fazia alguma gravação, alguma coisa ou outra. Mas o que que tu tá esperando, Simone, pra já agilizar o teu programa? Eu acho que tá na hora já, tá mais que na hora. Ah, pois é, quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Pois é. A gente sempre faz a primeira pergunta pros nossos convidados, que a gente acha que é a pergunta mais difícil, que é falar da gente mesmo, né? É tão complicado falar da gente mesmo. Eu queria perguntar pra ti, né? Eu sei que tem muitos ouvintes aí que já ouviram a tua voz, já te reconheceram, mas eu queria que tu contasse pra nós, pro nosso público, quem é a Simone Eynert. Nossa! Quem será? Nossa! Conta pra nós. É complicado mesmo falar da gente, né? É, né? Bom, falar da Simone, eu acho que é uma mulher batalhadora, uma mulher sonhadora, uma mulher que não desiste fácil. Eu sou, como eu costumo dizer, quando eu coloco o meu objetivo, eu corro atrás. Muitas vezes a gente se frustra, né, que é normal. Normal. Eu sou uma mulher de fé, eu tenho muita fé, eu acho que é a fé que me move a chegar aos meus objetivos. Se hoje a Simone Decorações está no mercado há tanto tempo, eu acho que é porque Deus não deixou eu desistir, né, Guilherme? Tu sabe que isso me permite, eu não sou cantora, tá, Lucas? Mas tem um louvor que me chama muita atenção, que eu acho que talvez pra muitas pessoas... Porque assim, ó, Guilherme, quando a gente começa num sonho, se tu começar a contar o teu sonho pra alguém, as pessoas sempre dizem que é difícil, né? Vai ser difícil. É, é muito difícil chegar, né? Então, tem esse louvor que fala muito comigo, que ele diz assim, toda vez que eu tomei a Borocochô, às vezes, né? Tu canta ele pra ti. Exatamente. Ou eu coloco ele no meu lugar secreto, como diz o outro, né? Ele fala assim, um pedaço do louvor, diz assim, ó, quando eu contei os meus sonhos a alguém, me disseram, são grandes demais pra você. Quando eu contei os meus sonhos pra alguém... Me disseram, são grandes demais pra você, mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Que bacana. É, é muito lindo, assim, esse louvor aí. Toda vez, assim, que às vezes a gente tem, às vezes até os próprios amigos da gente, né? É, amigos da onça. Com essa função da pandemia, às vezes as pessoas começam assim, ah, Simone, é agora? O que vai fazer? As relações pararam, ah, porque o que que tu vai fazer? O que que tu vai deixar de fazer? Coisa e tal. Então, assim, ó, eu acho que em uma palavra o que resume a Simone é fé. Tu acredita muito em Deus. Sim. E eu acho que nesses momentos, né, que a gente tá vivendo, é, da nossa, da pandemia, né, em geral, mas eu quero chegar nesse assunto depois, é, a gente tem que ter muita fé, né? A gente tem que acreditar em Deus. Se a gente não acreditar em Deus, né, é, fica complicada a nossa situação. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, Simone. A gente vê hoje que tu é grande referência no mercado das decorações em Canguçu. Quando foi que a Simone pensou lá, é, gosto de decoração, gosto dos eventos, gosto de aniversário, gosto de ver tudo bem arrumado, bem decorado. Quando foi esse teu despertar aí na tua caminhada? Guilherme, em 2017, na verdade, eu tenho uma mocinha ali de 10 anos, né? Pois é, temos uma assessora acompanhando aqui. Uma mocinha de 10 anos. Como eu costumo sempre dizer, inclusive, pra todas as mães, a gente já, a gente como mãe já nasce decoradora, né? Então, assim, ó, em 2017, eu sempre fui a mãe que ajudava nas festinhas, né? A decoradora oficial das festinhas. A mãe decoradora oficial. É, a mãe decoradora oficial. E aí, numa decoração de um afiliado nosso, isso em 2017, uma... A minha... A minha prima pegou e disse assim, Simone, tu gosta tanto disso, por que não investir nisso? E aí, tu sabe, né, Guilherme, como uma boa sonhadora, né? Pra quem já gosta, um estalar de dedos, a gente já fica bem empolgada, né? E nesse período de 2017, tu já... Tu estava trabalhando em outro lugar ou não? Sim, eu trabalhava na Rádio Cultura. Ah, estava na Rádio Cultura. Já, estava na Rádio Cultura. E uma frase que me marcou muito, hoje de manhã eu ainda me lembrava disso, né? Em 2017, quando eu já estava há um bom período na Rádio, e aí um dia eu cheguei para a Simone contando esse meu sonho, né? E aí ela mega me apoiou, né? Como sempre, a Simone é... A Simone é a nossa gerente adjunta. É, a Simone é um anjo na minha vida, uma das minhas maiores incentivadoras. E é, a Simone é como uma mãe, né? Porque eu diversas vezes trago para a Simone os meus dilemas da vida real e da vida profissional. E ela vem sempre com conselho, né? É bem isso, a Simone é uma mãezona. Ela está sempre pronta para ter os melhores conselhos. E me marcou muito, porque aí eu naquela empolgação, aquela coisa elétrica, como sempre, né? Um pouquinho acelerada. E aí eu comentei com ela, né? Um pouquinho acelerada. Só um pouquinho. Eu comentei com ela a respeito desse sonho. E aí ela me incentivou muito. E aí ela disse assim para mim, Simone, eu acho que vai dar super certo. Só que uma coisa, eu vou dizer, e me dói muito te dizer isso. Eu sinto que eu vou te perder logo, logo. E realmente, em um ano depois, né? Que as decorações... Aí eu não conseguia, porque assim, eu sou uma pessoa que eu me dedico muito. Quando eu estou em algum lugar, eu literalmente visto a camisa da empresa, né? E aí eu não conseguia mais... Estar vestindo a camiseta da rádio... Aí eu já comecei, eu me... Ninguém reclamava. Bah, sim, a Simone, o Jônia, na época. Mas principalmente a Simone, que era quem não tinha mais contato. Sempre tinha aquele jeito para... Ah, não, vai lá ver, né? Só que a Simone não estava se sentindo legal, porque eu não estava correspondendo o que eu realmente precisava, né? Então... É, e aí tu sentiu necessidade de voar mais alto aí com a questão da decoração. Foi. Que bacana. A gente está vendo aí o pessoal acompanhando as redes sociais. Se você quiser deixar o seu comentário para a Simone, que aqui é quase um arquivo confidencial. Hoje eu estou conseguindo aqui, Goulart. É, hoje eu estou conseguindo aqui, ó. A Elisi Vinkel, bom dia, Guilherme. E Simone, bom sábado, abraço. A Leia Rocha colocando o seu bom dia. A Jerusa Cardoso Sampaio. Minha Kumade, que ela botou, amada, guerreira e batalhadora. O Dagoberto da Silva Pires, aí o patrão do CTG Sentinela das Coxilhas, se não me engano, né? Não posso errar, Dagoberto. A gente, inclusive, tem que combinar a entrevista. A Vilma do Santos Rodrigues, bom dia para vocês, abraço. E a Márcia Cruz, bom dia, parabéns. Então, deixa o seu comentário aí para a Simone, que a gente vai ler. Simone, depois que tu investiu aí nessa questão da decoração, não parou mais. Foi só sucesso antes da pandemia. Antes da pandemia, realmente, Guilherme, foi só sucesso. Não posso deixar, né, porque como eu costumo dizer, o meu sócio, né, o meu marido foi um dos meus maiores incentivadores. É o teu sócio. É, ele é o meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna, minha cabeça, é tudo. Ele é aquela pessoa, assim, que quando eu tô muito, ele diz, não, tia, calma, vamos pensar, ver se é melhor. Mas também ele é aquela pessoa que diz assim, amor, tu acha que vai dar? Eu tô contigo. E ele vai junto contigo. Ele vai, ele vai junto comigo, ele vai nas festas. É ele que desmonta de madrugada as decorações pra mim. Porque tu vai lá e monta praticamente sozinha? Não, não. Tu tem uma equipe? É, na verdade, a equipe, por enquanto, é de dois. Nas festas muito maiores, sim. A gente acaba colocando mais pessoas porque não tem, né, tem decorações que às vezes a gente leva dois, três dias montando. Montando. É, então, nas festas maiores, sim, a gente acaba contratando mais pessoas. Mas, por enquanto, tá, eu e meu esposo GR, né, que é meu braço direito, meu maior incentivador. Que bacana. E aí, de madrugada, diversas vezes, ele vai lá e desmonta. Muitas vezes. Às vezes é quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. E tu vai junto. Na verdade, assim, a gente aproveita a parte de como a gente é mãe, né? Claro. Aí a gente é mãe, aí a gente fica dormindo e coloca o marido no trabalho. Ah, entendi, entendi. Olha, você ouvinte de casa já vai pegando o simbalo da conversa, viu? Já vai aprendendo com a Simone dicas do lar. Olha só, Simone. Antes da pandemia, os eventos eram a todo vapor. Quantos eventos, assim, não sei se tu te lembra durante o mês, assim, mas, assim, a agenda sempre lotada. Sempre lotada. Tu sabe que, Guilherme, em 2019, eu ainda... Porque tu leva um certo período, né? Até as pessoas confiarem no teu trabalho. No teu trabalho. Porque até chegar ao ponto de confiar, até as pessoas te conhecerem. Uma coisa é conhecer a Simoninha da Rádio Cultura. Conhecer a voz da Simoninha. Outra coisa é colocar a festa do teu filho, a festa, o teu casamento, né? Que é uma data importante, né? Então, assim, confiar naquela pessoa pra colocar o teu sonho nas mãos dela, isso leva um certo período, né? E, realmente, em 2019, a gente estava... a gente está, né? Isso. Muito bem, glória a Deus. Mas, assim, em 2019, a nossa agenda estava... Uma loucura. Estava uma loucura, assim. Nós começamos o janeiro até o dezembro, nós estávamos com a agenda a todo vapor. A pandemia começou ali em torno de março, né? É, exatamente. Em fevereiro, março. Janeiro, fevereiro e março, pra nós, foi, assim, uma verdadeira correria. Porque a gente não parava no final de semana em casa. Coisa boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais os tipos de evento é que tu faz aí? Tem batizado, tem casamento? Eu vi agora, essa semana, a inauguração de loja, né? Da nossa amiga Elisandra. Isso mesmo. É, que abriram, essa semana, a garagem de carro, né? ME Veículos, né? Isso aí. É, e eu vi que tu estava presente lá, arrumando ali a decoração. Quais os tipos de eventos que tu trabalha? Na verdade, a gente aborda todos os eventos, né? A gente começa, Deus, do infantil ao adulto, como a gente costuma dizer. E tem as festas personalizadas. O que é a festa personalizada? É aquela festa exclusiva pra ti, Guilherme. Com o teu jeito. Acho chique. Com a tua personalidade. Acho chique. Sabe? Eu adoro uma festa. É, que bom. Olha aí, ó, precisando de decoradora, tá? Já sabe, já sabe, já sabe. Vamos agilizar. Agiliza. Então, assim, ó, eu gosto muito de trabalhar nessa parte do diferencial. E é isso que eu tento me destacar no mercado, né? Eu tento, eu costumo, assim, atender da maneira que eu gostaria de ser atendido. E, com isso, tem aquelas festas personalizadas, né? Porque, às vezes, chega o Guilherme e diz, ah, eu quero exatamente essa. Não tem como fazer exatamente. Porque, assim como uma artesã, né? A decoradora também é um pouco artesã, né? Com certeza. Então, não tem como a gente fazer uma festa idêntica à outra. Cada um vai moldando do seu jeito, né? E, assim, ó, nós temos várias decoradoras em Canguçu e cada uma tem o seu jeitinho de decorar. Né? Cada uma tem o seu jeito próprio. E, com o tempo, a experiência vai te levando a ter o teu jeito, a tua personalidade. Aquela forma de trabalhar é da Simone. É da Simone, exatamente. É a mesma coisa, assim, ó, chegar aqui, o Guilherme tem o programa dele, o Lucas tem o programa dele. É, e cada um é um, né? Exatamente. Cada um tem a sua personalidade. É. Então, e, assim, ó, outra coisa que veio, principalmente agora com a pandemia, veio a todo vapor, que a gente criou os kits Pegmont, ou kit Festa em Casa. É uma loucura, né? É uma loucura. A gente tá saindo muito. Bom, a gente tem festa a partir de R$60, né? Pois é, a gente vê... O que que vem no kit Pegmont? Assim, um exemplo. O kit Pegmont é esse, por exemplo, de R$60. Ele vem... Tudo que tu coloca na mesa, tá? Tá. Ele vem a toalha, vem os enfeites, que aí tudo depende se tu vai querer pôr adulto, se tu vai querer infantil. E a toalha que tecido é, por exemplo? É, malha. Malha. É, vem a toalha, vem a toalha, aí vem os enfeites da mesa, vem o bolo feito. Cada decoração depende do que que vem, né? Mas é um kit básico. Aí, se tu quer um kit mais elaborado, a gente tem como mandar também com a parte de trás, com o fundo, né? Claro, que daí a pessoa já quer o fundo pra foto, né? Exatamente, já quer um fundo. Dá pra montar. Eu costumo dizer pros meus clientes, assim, ó, a gente monta exatamente como cabe em teu bolso. Que bacana. Porque, às vezes, não adianta dizer assim, olha, o mínimo do nosso kit Pegmont é R$60, que eu acho que já é um preço bem razoável. Um preço acessível, né? Pra quem quiser fazer. Exatamente, é um preço bem acessível, mas a gente loca também, às vezes tu quer só dois vasos, ou às vezes tu quer só duas cortinas, né? Então, a gente faz exatamente como cabe no bolso. E aí, a gente tem aqueles outros kits um pouco mais completos, que aí vem com mesa, a partir de R$120. Olha só, R$60 é o kit Pegmont, porque a gente vê aí o pessoal em casa, né? Compra ali, a gente brinca no verdinho, né? Compra um TNT, aí joga o TNT de cima de qualquer jeito, aí às vezes acaba comprando um balão aqui, uma coisa ali, quando vê, passa de R$60. E aí, a gente vê que contigo, pegou ali o kit Pegmont, né? Tu vai pegar o kit pronto, que já é especializado ali na decoração, vai colocar na tua casa conforme ali, tu vai dar as dicas, né? Tenho certeza. Ninguém vai querer colocar um bolo num canto e o Neto vai dizer como é que funciona. Mas a gente vê a facilidade, né? Desse kit, depois a pessoa te entrega na tua casa e fica tudo bem. Fica tudo pronto. Normalmente a pessoa pega na sexta e entrega na segunda, então tem um tempo legal, assim, porque a gente sabe como é que é a correria do final de semana, ainda mais se a gente tá envolvida com a festa, né? Do nosso filho. E assim, ó, galera, vai aí uma dica muito importante, galera. Contrate decoradora. Porque assim, ó, não tô falando da Simone Decoradora, mas lógico que eu já tenho que fazer o meu chão pro meu lado, né? Claro, cada um vende seu peixe, a gente não é bobo nem nada. Não, nem um pouco. Assim, ó, por que eu digo contrate uma decoradora? Porque a decoradora vai fazer tu economizar, tá? Por mais que pareça assim, quando tu passa um orçamento pro cliente, o cliente diz nossa, que caro. Mas aí tu coloca, faz uma conta básica, né? Coloca na calculadora. O tempo, o dia da festa, da tua festa, tu tá muito envolvido. Aquele é comida pra pegar, é mil e um lugares que tu tem que ir e sempre surge algum imprevisto de última hora. Sempre tem. Principalmente perto da hora da festa. Eu digo como experiência, né? E chega na hora da festa cansado, né? Chega na hora da festa cansado. Aí tu nem aproveita a festa porque tu pensou em decoração, pensou em docinho, pensou em salgadinho, pensou em sim. Chega lá na festa e não aproveita. Qual é a vantagem de contratar uma decoradora? Tu já vai sair da casa da decoradora ou agora, hoje em dia, o WhatsApp tá a melhor fonte de reunião possível. Tu já vai sair daquela conversa com a tua decoradora, com a decoração, com o salgadinho, com o bolo, com o docinho. Com tudo pronto. A gente tem parceiros muito, muito, assim, competentes. Eu costumo dizer sempre, quem me conhece sabe, né? Eu só indico, eu só vendo o que eu consumiria. É, eu só indico o que tu já aprovou. Exatamente, é. Eu sou muito chata quanto a isso, porque é muita responsabilidade, né? Tu imagina se eu te indico um certo fotógrafo, né? E do nada o fotógrafo resolve não aparecer na tua festa. É, a gente pega o fotógrafo. Tu vai em cima do fotógrafo ou vai em cima de mim? Ou ia nos dois. É complicado, então. A cara da Simone. É bem complicado. Então, assim, ó, eu costumo sempre dizer aos nossos clientes que eu só indico quem eu realmente confio e sei que vai fazer o melhor. Que bacana. Então, nesse projeto das decorações, sempre tem pessoas que agregam aí o teu trabalho. Sempre. Se a pessoa quiser um fotógrafo, aí a Simone vai indicar o fotógrafo que é da tua confiança. Sim. Que bacana. O kit mais barato, mais em conta, acessível aí, é a partir de R$60,00. A partir de R$60,00. E o kit mais elaborado, a partir de R$120,00. É, a partir de R$120,00. Mas se a pessoa, por exemplo, quiser alugar só a cortina, que nem a gente faz aqui no verdinho. Pode, não tem problema. A gente vai lá, ó, quero só a cortina. Aí a Simone aluga. Aluga. Que bacana. Vamos ver os eventos. A gente tem aí os batizados, né? Tu sabe mais do que eu. Por favor, tu me ajuda. Tu não vai me deixar aqui querendo adivinhar sozinho os eventos. Tem batizado. O que mais tem? Quinze anos. Quinze anos. Casamento. Casamento. O povo tá casando agora, né? Tá. Tá casando bastante. É. Os casais, na pandemia, aproveitaram ou pra fazer filho ou pra casar, né? Porque o pessoal tá se decidindo se casa ou compra uma bicicleta, né? Muita gente tá casando. É, não. Casar. A gente tá vendo aí que o pessoal tá casando bastante. É. O Goulart. O Goulart tá enredando faz tempo, ó. Ah, tem que esperar. O Goulart faz, olha que da minha época de radicultura, isso já vai fazer quase cinco anos que eu saí. No dia dos namorados, veio a Gi dos Doçuras da Gi. Botei uma pressão nesse Goulart. O Goulart teve que comprar um doce. Mas agora não vou fazer pressão porque é complicado. Não, é, não. Deixa que... Imagina nós os dois fazendo pressão pro Goulart casar, hein? É, não, não. Pedir ao vivo, hein? Olha aí, hein? Quem sabe, hein? É, esperar mais um pouco. Isso ele me disse quando ela não tinha terminado ainda a... A faculdade. A faculdade. Agora já se formou, né? É. É, pois é. Vamos deixar no ar. Ah, passar a pandemia, tá? Vamos deixar no ar, Goulart. A gente tá deixando no ar. É, deixa quieto, deixa quieto. Então tem aí 15 anos, casamento, o que mais tem? A gente trabalha com... Bom, a gente trabalha em todos os tipos de festa, mas vamos lá. É 15 anos, casamento, confirmação, eventos, que aí pega essa parte de decoração das empresas. Se você é final de ano... Que nem inauguração de loja. Isso, inauguração de loja. Ou, às vezes, final de ano não tem tempo pra organizar a tua loja, nos contrate. A gente vai lá, organiza, deixa tudo bonitinho, faz uma vitrine legal pra chamar atenção dos teus clientes. Acho que isso é muito importante. E a gente trabalha com todos os tipos de festa personalizada. Que bacana. Simone é uma lenda, né? A lenda viva da radicultura. Simone, telefone de contato. Vamos lá, então. Eu prefiro sempre pelo WhatsApp, tá? De preferência, porque assim a vida da gente é muito corrida e o WhatsApp tá lá e a gente sempre responde os nossos clientes. Às vezes rápido, às vezes demora um pouquinho, mas sempre responde os nossos clientes. Não, e a Simone é uma pessoa que gosta de conversar no WhatsApp, né? É como eu costumo dizer, né? Eu gosto de atender da maneira que eu gostaria de ser atendida. E eu sou chata, né, Glemi? Tu sabe, né? É, eu sou complicada. Eu tenho uma colega aqui na rádio que eu brinco, né? A Betânia. Eu digo, ó, a Betânia, essa parte chata é de família, hein? Aí ela fica furiosa comigo. Isso é quase bullying, né? É, não, mas a gente respeita os colegas. Eu costumo dizer que eu não sou chata, eu sou perfeccionista. Eu sou perfeccionista. É, viu, Betânia? Agora eu vou começar a falar melhor. E realmente, eu sou bem chata. Não, mas eu admiro esse lado perfeccionista. É, eu sou muito perfeccionista e eu levo isso ao meu trabalho também. Eu acho que a gente tem que entregar... É importante, né? A gente não entregar de qualquer jeito, de qualquer forma, né? A gente brinca da parte chata, né? Mas acho que o lado perfeccionista, a gente não vai conseguir ser 100%, mas sendo 99%, né, aquele fazendo tudo certo, eu acho que é importante, né? Ah, com certeza. Telefone de contato pra quem quer procurar tua empresa, por exemplo. Como é que a gente faz? É pelo 999-58-9080. 999-58-9080. 90-80. Barbada. 999-58-9080. Fácil de decorar. Que é WhatsApp, né? É WhatsApp. E assim, ó, pelas nossas redes sociais, já tem um íconezinho lá maravilhoso. A pessoa, assim, ó, tá lá olhando as nossas páginas, olhando as nossas decorações. Do nada, vou perguntar pra Simone. Porque, às vezes, na rede social, a gente demora um pouquinho mais, né, pra conseguir responder. Então, assim, ó, na própria rede social, tanto no Insta, quanto no Facebook, já tem um botãozinho ali que diz WhatsApp. É só clicar ali direto que automaticamente já cai no nosso WhatsApp. Pois é, ontem a gente conversou sobre o programa do Card e eu achei interessante, ó. Quando a gente... Aqui tá o WhatsApp da Simone, né? E a gente manda um oi, por exemplo, né? Vamos ver se vai aparecer agora. Mas ontem, quando eu coloquei boa noite, apareceu uma mensagem, né? Olá, aqui é Simone Decorações. Como podemos ajudar? Né? Decoração infantil, decoração 15 anos, chá de bebê e outros, decoração de casamento, kit, peg, monte e informações. Então, a pessoa... Isso é quase uma central de atendimento, né? Porque a pessoa vai ver ali as opções que tu tem. Ah, eu quero saber mais informações, aperta 7, né? Quero saber aí sobre o kit, peg, monte. Aí aperta o 6, é isso, né? Isso. Decoração de casamento, aí vai lá, aperta o 5, né? Digita o número 5, chá de bebê. Então, é uma facilidade que tu tá colocando aí, porque hoje em dia é tudo rede social, WhatsApp, né? As pessoas te procuram aí e conversam mais fácil, né? Exatamente. E é uma maneira mais prática de já começar um assunto com o cliente. Porque aí começa com ele, oi, tudo bem? E aí até chegar a parte do que realmente o cliente quer, demora. Então, essa é uma maneira mais prática, porque aí a hora que o cliente coloca ali a opção, então eu já sei o que oferecer pra ele. Né? Se ele quer casamento, se ele quer aniversário, o que que for. E outra coisa, a gente tem no nosso WhatsApp também os catálogos. Os catálogos estão ali, então enquanto a gente não responde, de repente, porque demora às vezes uns minutinhos, hoje mesmo, ó. Esse horário, provavelmente, meu WhatsApp já deve ter umas quantas mensagens. Coisa boa. É, provavelmente, a gente passa assim, é incrível, Guilherme, mas a gente passa... Eu costumo, assim, colocar um horário de atendimento, porque eu sou mãe, né? E aí mãe, dona de casa, empreendedora, tudo junto, né? Dá um tchutchu, né? Tem que chegar de noite e relaxar, senão o chakra... Então, assim, a gente costuma colocar um horário de atendimento, mas que nem sempre a gente acaba, né, cumprindo, porque às vezes a gente atende de manhã também, né? Porque tu pegou o celular, viu a mensagem, abre, né? Já tem, exatamente. Mas a gente tenta colocar um horário de atendimento, até porque a gente precisa também se dedicar à família, né? Eu acho que isso é muito importante. Então a gente coloca, assim, da uma e meia às sete horas. Mas às vezes é meia-noite e tanto, a Simone ainda tá mandando mensagem. A Simone tá respondendo. A Simone já tá quase vinte e quatro horas. Coisa boa. É, então assim, de tarde mesmo... Ontem eu ainda brincava com o meu esposo, eu disse assim, barra amor, vai chegar um tempo ainda que eu vou contratar uma secretária, só pra responder as mensagens. Porque assim, um orçamento, a gente não passa em cinco minutos. Não, é complicado. É, um orçamento, ainda mais agora, porque de primeira as pessoas iam na tua casa, aquela coisa toda. Hoje em dia a tecnologia veio pra melhorar muito. Mas aí as pessoas querem ver. Tá, mas e se a gente botar isso e botar aquilo? Vai aumentar quanto? Vai aumentar quanto? Me passa um orçamento se for assim, assim, assim. Então a gente leva, realmente, às vezes leva uma hora, às vezes leva mais dias falando com a mesma pessoa pra fechar uma decoração. Então o orçamento é uma coisa mais demorada, né? É, e tem que ter essa paciência, né? Pra ver o que... Porque a festa é um evento especial e tem que ser tudo bem feito. Eu queria te perguntar, em relação, se a pessoa só pode entrar em contato contigo pelo WhatsApp ou ela pode te visitar pessoalmente? A gente sabe que a gente tá na pandemia, mas, né, a gente, o povo, né, já estamos se vacinando, graças a Deus. Já tô com a segunda dose. Já tá com a segunda dose, isso aí. A gente, elas podem te visitar? Pode, só que a gente sempre marca horários, né? Tem que agendar o horário. Tem que agendar horários, porque... Não é chegar aquele café da tarde que não vai ter. É, não, é, não vai ter. Não vai ter. Não, não vai ter. Mas é só agendar o horário pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais, agendo o horáriozinho com a gente, que a gente vai lhe atender com o maior prazer. Que bacana. Tem um lema, né? Tem um lema que eu me enredo no verdinho. Sempre. Sempre me enredo no verdinho, mas o lema é bacana. Eu quero que fale pra mim não me enredar. Pode ser que hoje da noite tá certo, né? É, hoje da noite eu vou ter que acertar esse lema. Sempre me... Porque não é... Engraçado que não é só... A minha própria irmã também se perde, né? Se perde. É, é só uma letra, mas faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Faz, faz sim. Como é que é o lema da empresa Simone Decorações? É, Simone Decorações, porque pra nós todos os momentos devem ser comemorados. Simone... Vamos repetir de novo, vamos lá. Simone Decorações, porque pra nós todos os momentos devem ser comemorados. É isso aí, todos os momentos devem ser comemorados. Ainda mais depois da pandemia, né? Vamos comemorar, né, gente? Porque assim, ó... Tu passou esses dois anos de pandemia, passou com saúde, tua família não teve nada, não te faltou nada? Gente, vamos comemorar, vamos agradecer. A gente tem que aprender a agradecer mais a Deus. Se hoje tu acordou e tá respirando... Bah! Imagina, já não é motivo pra agradecer e comemorar. E comemorar. E outra coisa, né, Simone, a gente vê hoje que quem aprendeu mesmo com a pandemia, e a gente viu ontem, né? A gente começou Cultura e Tradição, falando de ontem da questão da Marília Mendonça. A gente vê que a vida da gente é o mais importante, né? E às vezes a gente perde tanto tempo. Ah, não vou fazer meu aniversário esse ano porque eu quero economizar. Não tô falando pra fazer média contigo ou pra fazer média com quem tá em casa. Mas a gente é assim. Ah, não vou... Esse ano não vou fazer uma festa de aniversário porque quero economizar pra ano que vem. Ou quero economizar pro meu carro. Quero economizar pra minha viagem do futuro. Mas aí a gente passou o dia em branco, né? A gente passou aquele dia que é importante pra ti em branco. E aí às vezes não vem o carro, às vezes não vem a viagem, às vezes não vem o futuro. Porque a gente sabe que o futuro a Deus pertence. A gente não sabe se amanhã a gente vai tá aí. Então o que que custa, né? A gente comemorar hoje, reunir os amigos. Eu já, antes dos bastidores te disse, eu não sei se eu tinha falado no ar nos bastidores. Eu acho que eu falei no ar até. Que eu gosto de reunir o povo, né? Eu tenho essa fama de querer reunir o povo. Eu podendo fazer uma muvuca, eu faço a muvuca, né? E eu sempre meus aniversários... Bom, o Goulart viu na rádio, né? O meu aniversário durou a semana inteira, né, Goulart? Era na rádio, era na pizzaria, isso era a semana inteira. Mas tem que ter essas comemorações, né? Tem, eu acho que a gente tem motivos, principalmente nesses dois anos que a gente passou. Eu acho que todo mundo teve que se aprender a se adaptar a essa nova rotina, né? Que mudou totalmente a rotina das pessoas, né? Essa pandemia veio pra mudar, mas eu acho que a pandemia também veio pra mostrar que a gente precisa ter fé. Que a gente precisa aproveitar um dia de cada vez. A gente precisa desacelerar. Desacelerar. Desacelerar, porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Aproveitar os momentos, né? Aproveitar os momentos. E eu costumo sempre dizer pras mães, eu digo mães porque aborda todo mundo, né? Mas eu costumo dizer pros nossos clientes, assim, ó, não importa o tamanho da tua confraternização, da tua comemoração, mas comemore. Comemora. Eu vejo pela minha, agora a minha já não quer mais festa, né? Ah, não. É, a minha já não quer muita... Ela sempre diz de um ano pro outro que não quer, mas chega na hora ela quer, né? Mas assim, eu sempre costumo dizer isso é uma coisa que marca a infância de todas as crianças, né? Toda, assim, ó, que seja na época, eu digo por mim, tá? Eu tenho 30 e depois a gente deixa quieto, né? Mas depois que a gente passa os 30, a gente chega nos 30 e para. Eu também tenho com 18. É, depois que a gente chega nos 30, a gente para, mas assim, ó, eu costumo dizer sempre pras mães fazerem, porque isso marca a infância das crianças. Marca, com certeza marca. Gente, eu me lembro, assim, a minha mãe pegava um lençol bem colorido, mais desenhado que tinha, botava dois, nem sei se na época era fruque, que será que refrique existia na época, né? O que refrique dava. É, o refrique tinha lá, botava dois litrões de refri, uma cortina pendurada atrás improvisada com lençol e aquilo era incrível. E o conselho que eu tenho das minhas festas é que chame uma decoradora, porque eu e a minha mãe, ela tá me ouvindo agora, ela sabe que não é mentira, a gente brigava. Antes de chegar no aniversário, na decoração a gente criava uma treta. Quando chegava no aniversário, aí ela via que eu tava de aniversário e eu também, a gente fazia, voltava a nossa amizade, era aquele momento de família. Era antes e pós-aniversário, durante era complicado. A gente tá, a gente tem um próximo convidado, mas eu quero te deixar um convite pra gente voltar a falar desses eventos, porque evento é cultura, né? E é bom a gente te ouvir, porque tem uma energia bacana. O Mauro Domingues, grande radialista, tá dizendo assim, Guilherme, dá um abraço à minha amiga Simone, muito boa a entrevista. A gente tem aí a Seloi José Luiz, bom dia. A Andréia Conrad, bom dia, essa mulher é uma grande guerreira, sucesso sempre. A Aida Regina Goulart também está assistindo o nosso programa. A Elisandra Ferreira Garcia também está assistindo. A Vilma, a Betânia, hein, a irmã da Simone, né? Bom dia, a melhor decoradora, sempre criativa e pronta para realizar o teu sonho de decoração. Sucesso sempre, mana. E a Elisandra colocando, grande dupla, adoro esses dois. As pessoas estão nos acompanhando. Simone, eu sei que a gente teria muito mais pra conversar, amanhã toda falando sobre evento, que é uma coisa que a gente gosta também. Mas eu queria te agradecer, né, porque a Simone é uma grande parceira do Verdinho, né? Que a gente tem um programa de noite, o Verdinho Podcast. E esse espaço, né, sempre estará aberto. Eu cheguei muito depois de Simone, né? Mas eu quero dizer pra ti, né? Quem sou eu pra dizer isso, né? Não sou ninguém na fila do pão pra dizer. Mas as portas, né, estarão sempre abertas pra ti, né? Porque se eu não abrir, é capaz que não vão abrir pra ti, né? Então, seja sempre muito bem-vinda. E muito bom conversar contigo nessa manhã sobre uma coisa que tu gosta, que tu ama fazer. E que é isso que a gente precisa levar pras pessoas, né? Essa energia da decoração, da festa, que a gente tem que aproveitar hoje. Ser grato pela vida, né? E aproveitar cada momento, porque, como diz o lema, fala aí pra mim, porque eu... Vamos lá, vamos lá. Hoje sai, hoje sai, Guilherme. Simone, decorações, porque pra nós, todos os momentos devem ser comemorados. É isso aí. Muito obrigado, viu, Simone? Eu que agradeço, Guilherme. Agradeço esse espaço incrível da Rádio Cultura, né? Essa família que eu amo demais, demais, demais. E assim, Guilherme, eu gostaria de dizer uma coisinha muito importante. Não importa o tamanho dos sonhos, né? Eu tinha sonho de ser decoradora, mas de repente tu tem um, ou nossos ouvintes têm algum sonho, que às vezes parece impossível. Mas assim, coloca sempre os teus sonhos em primeiro lugar. Acredite, porque assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa acreditar na gente. Eu sempre falo, acredite no teu sonho. Acredite no teu sonho, pede pra Deus. Deus, Deus, o teu melhor e maior incentivador é Deus. Coloque sempre os teus sonhos. E assim, gente, não deixe pra última hora. Agende as suas festas. Porque, Guilherme, glória a Deus. Estamos a todo vapor. A agenda tá lotada de Simone, decorações. A agenda tá lotada. Simone, já disse outro nome, é. Esse é de manhã, né? Eu já não funciono bem de noite, mas a gente é de manhã. Simone, um grande abraço pra ti, viu? E volte quando tu quiser. Muito obrigada e um bom dia a todos. É isso aí. Simone, decorações, né? De noite eu aprendo a ler, mas eu falo direitinho. Gularte, vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tá chegando aí o nosso próximo convidado, que é o Christian, um grande artista aí da nossa terra. Nós já voltamos. Você está na mais ouvida. Cultura. Cultura. Quero, quero. Quer construir, reformar ou renovar sua casa com as melhores ofertas da cidade? Então aproveite, porque a Lojas Quero Quero está pronta para receber você. Na Lojas Quero Quero tem tudo em materiais de construção, eletroimóveis, com condições que só a rede de casa e construção com mais lojas no Brasil traz pra você. Estamos na rua Conselheiro Brusque, 375. Esperamos você com todos os cuidados. Se você preferir, pode chamar a gente direto pelo WhatsApp. TDD 53 991 90 0363. Lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Tá precisando de um carro novo ou usado? Fagundes Veículos está localizado em Canguçu, com dois endereços para melhor atendê-los. Na rua Júlio de Castilhos, 1699 e Osvaldo Aranha, 224. Referência em qualidade e com mais de dez anos no mercado de trabalho. Fagundes Veículos tem carros novos e usados. Realiza compra, vendas e consignação. Venha conhecer nossas condições exclusivas. Estamos nas redes sociais, arroba Fagundes Veículos. Ou pelo WhatsApp 98419 7450 ou 98454 2197. Gostou? Vai lá! Fagundes Veículos. Calane Vargas Coelho Nutricionista realiza avaliações físicas, como peso e medidas, auxiliando em orientações gerais para contribuir no teu dia a dia, como preparação dos alimentos, organização semanal, planos alimentares individualizados e organização familiar. Conta ainda com um aplicativo disponibilizado com receitas e interatividade com seus clientes. Nutricionista Cauane Vargas Coelho, com consultório localizado na Rua Silva Tavares, 1466, Sala 301. Atendimento também na Provida, descontos especiais para associados. E ouvintes da Rádio Cultura que escutarem a propaganda no Cultura e Tradição, na primeira consulta ganharão um brinde especial. Telefone para contato 98455 1457. Instagram, arroba Nutricauane Vargas. Em Canguçu, Simone Decorações. Um novo conceito em festas, trazendo modernidade e novidades em decorações de festas para aniversários, batizados, casamentos e festas personalizadas. Vai comemorar? Decore com Simone Decorações. Contato, telefone e WhatsApp 53 999 78 90 80. Ou através das páginas do Facebook e Instagram, arroba Simone Enert. Simone Decorações, porque para nós, todos os momentos devem ser comemorados. Cultura 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 E aí E aí É isso aí, estamos de volta com o nosso programa Cultura e Tradição. Agora são nove horas e onze minutos. Nós estamos ao vivo, sintonizados pela Rádio Cultura M1030. E também estamos ao vivo, em formato de live, no Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Neste exato momento, recebo aqui no estúdio o Christian de Ávila Mota. Bom dia, Christian. Seja bem-vindo aí à nossa Rádio Cultura, ao programa Cultura e Tradição. Bom dia pra ti. Bom dia, Guilherme. Eu tenho muito a agradecer pelo convite que me fez. Nós que agradecemos. É a primeira vez que eu recebo um convite assim tão especial. Eu venho trazendo umas musiquinhas aí pra alegrar um pouco a rádio. Pra embalar um pouco a rádio. Christian, que idade tu tem aí? Eu tô com 14, quase 15. 14 anos, quase 15 anos. Faz 15 esse ano ou ano que vem? Em janeiro do ano que vem. Em janeiro do ano que vem. Então, nunca teve festa no colégio pra ti? Não. Não. Essa aí eu nunca tive essa oportunidade. Essa oportunidade nunca teve aí. A gente tem o teu pai que você tá acompanhando aqui. Isso. Tá acompanhando aí nos bastidores, né? Como é que é o nome? Anderson. Anderson. Então, tá bem. Eu vi, eu vejo, né? Antes da pandemia, eu te enxergava dançando. Nos CTGs, né? A gente enxergava. No Sinuelo foi a primeira vez que eu vi, né? Dançando. E depois, agora tu tá em outro. Foi no... No Sentinela das Cuxilhas. Sentinela das Cuxilhas com a professora... É, Karine e Maurício. Isso aí. A professora Karine e o professor Maurício. Um grande abraço. É, Christian. De onde vem? A gente sabe que a paixão pela cultura, pelo tradicionalismo, é uma coisa muito forte em alguns jovens. De onde vem essa tua paixão por estar inserido na cultura gaúcha? É, por gostar de cantar, gostar de tocar violão. De onde vem essa tua paixão? É uma coisa tua? É uma coisa que vem desde muito pequeno. Eu, lá pelos meus quatro, cinco anos, principalmente nos desfiles, setembro, principalmente, eu sempre via muito o meu Dino Dagoberto, nos cavalos e tudo, e eu sempre gostei da cultura. Com seis anos, eu ganhei meu primeiro violão. Com seis anos, ganhou teu primeiro violão. Com isso. Comecei a tocar. Com seis anos, também, entrei a primeira vez, recebi o convite pra entrar na Invernada. Lá no Sinuelo, eu atraquei. Depois, agora, fiz as minhas apresentações. Comecei a me aperfeiçoar. E aí, tu fez algum curso pra te aperfeiçoar no violão, na voz? Não. Ou foi por conta própria? Não, foi meio mesclado. Por causa que, assim, eu não conheço muito de nota. Eu sei fazer mais por causa que eu olho na internet e tudo, mas os nomes, eu não sei falar os nomes das notas. Ah, mas o importante é tocar, né? O falar, eu deixo pros radialistas. O tocar, pra mim, eu sempre fui meio de ouvido. Eu cheguei a ter algumas aulinhas, assim, mas foram poucas. Não sei se chegava uns dois, três meses. Ah, tu sempre... Tá, e essa parte de ouvido, como é que tu faz pra... Eu olho os vídeos na internet e tem uns sites que a gente pega as cifras, as letras. Tem ali especializado, né? Isso, e eu vou tirando, aos poucos eu vou tirando. E aí sai o artista pronto aí. Isso, tá aí. Essa participação aí que tu disse que com seis anos tu ganhou o teu primeiro violão, a tua família sempre te incentiva muito na cultura? Te deu o violão, sempre te levando pros lugares? Como é que funciona essa motivação aí da família? Não, a família motiva bastante, né? Sempre o pai, principalmente, sempre junto comigo. Te leva pra todos os lados. Ah, é. O assessor. É, né? Tem que ser sempre junto. Christian, vamos... Enquanto a gente tá acompanhando, a gente vai pedir pra te tocar a primeira música. Tu já pensou na primeira música pra nós? Já, já. Vamos atracar o mate de esperança de Delcio Tavares. Delcio Tavares. Delcio Tavares. Enquanto isso, as pessoas que estão aí no Facebook, a gente deixa o seu comentário pro Christian, pra gente ler aqui, né? Pra gente mostrar aí pra nossa cidade, né? Um jovem aí de 14 anos que se destaca na nossa cultura e no nosso tradicionalismo. Christian, tudo contigo. Vamos começar com a primeira aí. Vamos atracar. Então, mate de esperança de Delcio Tavares. Eu vou cevar um mate gordo de esperança Com a erva verde do verde do teu olhar Tomar um trago bem graúdo E prepara tudo para te esperar E o meu rancho quer escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio E levei fuma e rama E um gole de canha Como oferenda Só para ele me ajudar Só pra ele me ajudar A encontrar o meio E um laço forte Pra que te prenda A prenda E então sem mágoas posso até sentir O que virá depois Pois vou Vou desquentar a água E feliz servir Um mate pra nós dois É um artista, né? Ao vivo para o nosso programa Cultura e Tradição Christian de Ávila Mota 14 anos, né? E já esse talento Christian, a dança sempre fez parte na tua vida, né? A gente já viu Quando foi o teu despertar aí pra dança? E com que idade já começou a dançar? Eu recebi o meu primeiro convite do Sinuelo Do CTG Tu foi convidado pra entrar no CTG Isso Quando a gente é convidado a coisa já é diferente, né? O primeiro convite, se eu não me engano Foi com 6, 7 anos também 6, 7 anos já foi convidado Isso E aí agora comecei a dançar Fui, dancei nas invernadas e tudo Com 10, 11 anos Recebi o convite do Sentinela das Cochilhas Do patrão, que é meu dindo, o Dagoberto O Dagoberto, que é o patrão aí do CTG Sentinela das Cochilhas Isso Ele é o teu dindo Isso E aí recebeu o convite pra entrar junto Isso Que bacana E a dança é uma coisa que tu gosta? Ah, é Sempre teve Eu sempre junto no CTG, né? Agora tem essa parada por função do Claro O coronio e tudo Sim Mas sempre tive em volta do CTG Sempre envolvido na cultura Isso É isso aí, né? A gente sabe que a pandemia está aí, né? A pandemia não terminou Que todo mundo consiga aí fazer as suas doses, né? Pra gente sair da pandemia o quanto antes Mas agora está de folga do CTG Isso, agora eu dei uma estacionada Dei uma estacionada É Pra voltar em breve Isso Isso aí Eu vou esperar agora acabar essa função do Covid Eu agora estou tendo o nono ano Estou indo pro ensino médio, então Tu vai te formar esse ano no nono ano Isso E aí, é Ensino médio é complicada a coisa, né? Não é fácil Não E gosta de estudar? Mais ou menos? Gostar é uma palavra forte É Gostar Não é Não é o teu feitio Não é Vamos dizer Semana passada eu perguntei pros nossos participantes aí Me falaram que gostava muito de matemática, né? Eu não estava entendendo a situação Tu é fã da matemática também? Não, não Só vai do português, então Eu nem do português sou fã Mas tá bom, né? A gente tem que aprender, né? É o jeito É o jeito, o estudo É o que leva a gente pra frente Tem uma próxima música pra nós? Tenho, tenho Até uma música que pra mim foi muito especial Por causa que em Cachoeira Eu consegui segundo lugar no Fegaz No Fegaz lá Com essa música Foi ano Foi 2019, se eu não me engano Já com o Sentinela E aí tu participou do Fegaz E tirou segundo lugar aí De todo o Rio Grande do Sul Isto, isto Como é que é? Mirim? Não, não me lembro No Infanto Juvenil? Isto, Infanto Juvenil E aí tu tirou segundo lugar E quantas pessoas estavam competindo lá contigo? Lembra? Não me lembro Mas são várias pessoas, né? Mais quantas E são talentos aí de todo o Rio Grande do Sul Sim Aqui em Cangustu tu participou, já participou da Siena? Já, já Ah, umas quantas vezes Declamando, cantando, dançando Participou de todo o evento já Bastante Que bacana, então Vamos cantar mais uma E depois a gente segue nesse papo aí Do Fegaz e da Siena A gente tem A gente tem que explorar o artista, né? Vamos lá, tudo contigo Vamos atracar Lago Verde Azul Que quem interpreta e canta é Oswaldir e Carlos Magrão O medo de andar solito Ouvindo vozes e gritos E até do barco um apito Na sua imaginação Olhos esbugalhados Do moleque assustado Olhando aquele mar bravo Hora doce, hora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada Bomba agita remangada Botou feitiço na estrada Quando a areia lhe guascou Sentiu um arrepio Com aquele ar frio Que o açude ouviu E as águas que ele viu Não lhe incomodou Coqueira e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde Azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedou Coqueira e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde Azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedou Tempos que ainda tinha O bailado da Tainha Quando o boto vinha Com gaivotas a revoar Segue o baile Não tem problema A bela voada E entre outros animais No meio dos juncais Surgiam patos vaguais Que hoje não se vê mais Este símbolo da aguada Nas noites de lua cheia A gente sentava na areia Pra ver se ouvia sereia Entre as ondas cantando E hoje eu volto ali No lugar em que eu vivi Onde andei quando o guri Me olha o lago em ti E me enxergo chorando Toqueira e figueira Toqueira e figueira dos matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde Azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedou É isso aí Ao vivo Christian de Ávila Mota No nosso programa Cultura e Tradição Cantando E encantando ao vivo Christian A gente viu aí Que tu falou Que tu participou do Fegaz O Fegaz acontece lá Em Cachoeira do Sul E tem diversas aí Modalidades né Como A música Como a dança E são talentos De todo o Rio Grande do Sul Que participam E aí lá tu já participou Do canto individual masculino É isso? Isso Que a gente chama lá Como intérprete E tu tirou o segundo lugar Isso aí Primeira vez que participou Já tirou o segundo lugar? É... Ou não? Já participando antes Não, no Fegaz A primeira vez que eu fui No Fegaz pra cantar Foi essa Eu falei em 2019 É 2018 Errei 2018 Isso A primeira vez que tu foi Já ganhou o segundo lugar Isso Eu já tinha ido outras vezes Mas foi pra dançar Aí nunca tinha ido pra cantar Não, não Pra cantar não Só pra dançar mesmo Pra dançar E aí Aqui em Canguçu Que temos a ciranda estudantil nativista Tu já Dançou E cantou também E declamei também E declamou Isso Também declama Sim, sim Eu vi na A gente teve aqui A cena virtual Eu vi que tu acompanhou Algumas pessoas Não sei se Eu tô falando certo Não, eu acompanhei Minha prima Sim, a minha prima Marina Até filha do patrão da Goberto Filha do patrão da Goberto Que declamou Isso E aí tu acompanhou ela No dedilhado ali Isso, isso Sai um dedilhado rápido Daquela poesia Sai uma milonga É Assim, um pedacinho Só pra gente ver Sai um pedacinho aí Ao vivo Até se quiser que eu declame É, tu declama Eu posso tentar Não, mas o nosso Vamos marcar a próxima Pra te declamar Já vamos deixar marcado Tranquilo Só um dedilhado Pra gente ver no violão aí Tá, boa Pra gente ver no violão aí Música Este foi o dedilhado. Não, quem sabe faz ao vivo, né? Lancei o desafio e o Christian aí aceitou o desafio de fazer o dedilhado ao vivo. Essas participações aí que tu acompanhou, como é que falou o nome dela? A Marina? A Marina, eu falo a Martina. A Marina, eles te convidam aí pra fazer esse dedilhado? Ou é uma coisa tua assim? Não, vou ajudar ela lá, já tá participando? Como é que funciona? Ah, é assim, lá a gente mora muito perto. Vocês moram perto ali? Isso, não dá 100 metros de distância a casa. E eu tenho muito convívio. Até pra mim eu considero, vamos dizer assim, a turma deles um pai, uma mãe, uma irmã. E assim, eu tenho muita consideração e quando eu posso ajudar, eu atraco. Ajuda. O Jimdo também pede bastante que eu dê uma forcinha pra ela. E aí tu ajuda ela a ensaiar. Isso, isso. Que bacana. Ensaia, tocar. Já virou professor, então. É. Vai virando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Christian. No CTG, lá antes da pandemia, a gente viu aí que muitas atividades pararam, né? A gente teve que estudar, muitas crianças estudaram em casa. Como é que tu lidou com essa questão da pandemia de estudar em casa? Pra ti foi algo tranquilo? Onde é que tu estuda? Não, eu fui tranquilo. Eu fui em casa desde que parou até hoje. Agora até dia 8, que vai ser obrigatório. Agora, voltas altas, né? Eu não fui no colégio. Fiquei esses dois anos. Em casa. Em casa. Bem faceiro. Ah, é. Eu tenho computador. Tu tem acesso à internet? Isso, tu tem, tem. Que bacana. E aí conseguia... Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente explora o artista. Então, agora, voltando dia 8, mas essa parte de estudar em casa nunca foi um problema pra ti? Não, não. Não, eu sempre tive. Por causa que, assim, estudar em casa o cara não sabe uma coisa. Vai na internet, busca, tem explicação, tem videoaula. Mostrando ali, né? Isso. No tempo, a gente tem o nosso próprio professor e tem muitos, mas nem na própria internet. É verdade. Quem sabe aproveitar o uso da internet pras coisas boas, né? Tem aí um planeta, né? Um mundo inteiro às suas mãos. Vamos com mais uma música? Vamos atracar. Qual é a próxima? Agora é Obrigado, Patrão Velho. Essa é boa. Essa aqui eu até cantei agora lá na... Na cena? Na ronda. Não, na ronda do Sentinela. Eu cantei ela. Participou da ronda do Sentinela, né? Isto. Isto. Patrão Velho Muito obrigado Muito obrigado Por este céu azul Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Por ter me feito gaúcho Que veio deste lugar E a lua cheia surgindo Fazendo o Guasca sonhar Muito obrigado Muito obrigado Pelas andanças do pago Pela chinóca faceira E o gosto do macho amargo Patrão Velho Muito obrigado Pelos fandangos de galpão Pelos domingos de rodeio Nos campos do meu rincão Pela geada caindo Tornando em branco o capim Por esta chama rebelde Que queima dentro de mim Muito obrigado Por estas almas andarilhas Que como o vento minuano Vagueiam pelas coxilhas É isso aí, né? A gente tem que agradecer, né? Christian, para a gente terminar A tua participação A gente sabe que todo mundo Tem um sonho, né? A gente sabe aí que todo mundo Tem um sonho E eu queria te perguntar Qual é o teu sonho aí Para o futuro do Christian aí? Tem algum sonho Que tu gostaria de realizar? Tchê, eu sempre fui Muito apegado com meu pai Sempre tive muito amor Carinho por ele Eu sempre tive um sonho Muito grande Até nunca falei assim Muito para ele Eu quero ter um certo serviço bom Até para mim Eu queria seguir uma área militar Eu gosto disso Da área militar Isso E eu sempre tive muito gosto Pelo trabalho do meu pai Que é caminhoneiro Quando eu era mais pequeno Eu queria Eu vou ser caminhoneiro Vou ser caminhoneiro Agora mudou meus pensamentos Agora vai se bandiar Não quer mais ser caminhoneiro O preço da gasolina Aí eu sempre tive gosto Assim Mesmo agora Não querendo trabalhar com isso Eu sempre quero Quando eu tiver meus pila Eu vou ver se eu consigo Dar um caminhão Ajudar Nem que seja Comprar um caminhão Ajudar a tua família Ajudar Principalmente o pai Que sempre comigo Sempre lutou Fim e forte Pois eu vejo A gente Ouvindo o Christian falar A gente vê que tu está emocionado Mas a gente vê O quanto Tu vê um jovem De 14 anos Que vem Vem para o ar Poderia falar tanta coisa E quando tu para Para elogiar o teu pai Que é um serviço Que sem o caminhoneiro As nossas coisas Não chegam em casa A gente não A gente precisa Dessa função Desse serviço Que é importante Para o nosso Brasil Que eu acho Que deveria ser Mais valorizado também Mas isso é uma coisa Que o A O B O C Acha Mas quando o teu filho Como é que é o teu nome? Anderson A gente vê o Anderson Aqui no estúdio com a gente Quando a gente vê Que o Christian Vem ao vivo Falar Da importância Da família Eu acho Eu acho não Acredito que O caminho do CTG O caminho da cultura O caminho da tradição Não tem como dar errado Então Antes da gente Te agradecer A gente te parabeniza Christian Por ser um jovem Que a gente vê Que tu vai ter um futuro brilhante E principalmente Além de ter esse futuro Tu vai Retornar para tua família Tudo que tua família Está te proporcionando Nesse momento Acho muito bonito Muito interessante Isso que tu trouxe para o ar É a valorização Da tua família Que hoje é importante A gente não sabe O dia de amanhã A gente não sabe O dia de amanhã E quando a gente vê Um filho aí Valorizando o seu pai É Eu aguento a coração É forte É forte a coisa Christian Então Pensa em seguir Na carreira militar aí Muito obrigado É Vai seguir na carreira É Eu gostaria Vai iniciar na carreira Na carreira militar Querendo ou não Estou muito novo ainda Mas eu já gosto De estar sempre Nesses pensamentos É o que eu quero Está na flor da idade É Aproveita Sonha Tem que sonhar Christian Vamos tocar a última Para nós Que daqui a pouquinho Está chegando aí O Jardelzinho Vamos atracar Vamos lá A última música Isso aqui Eu até tirei Para vir aqui É mesmo Aí ó Que loucura Tchê Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Música No coração do Rio Grande, um dia eu fui morar Lá encontrei muito amor, lá aprendi a amar Naqueles pagos chegados, com o alaconchego de um lar Tomei a força galdéria e me apeguei ao lugar Tomei a força galdéria e me apeguei ao lugar Nas entranhas do Rio Grande, a cultura, a tradição Os valores se entrelaçam em confraternização Lá eu vi a gaúchinha e também o velho opião A cantar a prenda minha, a cantar a prenda minha Com a sua canha e chimarrã A cantar a prenda minha, a cantar a prenda minha Com a sua canha e chimarrã Música Na convivência crioula O Rio Grande me mostrou Toda a beleza da vida O seu sentido que eu sou Vi o guasque, a chinoca O minuane e o pampeiro Vi bandos de quero quero Chicote o cavalo do negro do pastoreio Vi bandos de quero quero Chicote o cavalo do negro do pastoreio Música 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 Ao vivo para o nosso programa Cultura e Tradição Christian de Ávila Mota Olha só Christian A Dilva Brau está na escuta Está te elogiando O Olindor Mesquita também está na escuta Ligou para a Rádio Cultura Também está te elogiando aí os nossos ouvintes Muito obrigado a todo mundo Christian A gente quer A primeira vez que tu veio no rádio Isso Vamos ter que marcar outras vezes Olha só Queria te dizer Que as nossas portas Da Rádio Cultura Do programa Cultura e Tradição Estarão sempre abertas para ti Para ti mostrar o teu talento Para ti continuar acreditando Nos teus sonhos Independente de ser caminhoneiro De ser militar Quem sabe músico A gente vê que tu tens um talento nato Mas principalmente A gente vê nos teus olhos A valorização da tua família Continua sendo esse guri aí Gente boa Humilde Valorizando a tua família Que eu tenho certeza Que teu futuro será lindo A gente te agradece muito Por ter vindo nesta manhã Te desejamos aí Muito sucesso na tua caminhada Quando quiser Cresça e apareça Que a nossa porta da Rádio Cultura Estará sempre aberta para ti Tá bem? Muito obrigado Obrigado a quem está me parabenizando Obrigado pelo convite E pode ficar tranquilo Que meu jeito não muda Não muda É isso aí né Cada um tem o seu jeito E parabéns Anderson E pelo teu filho A gente vê o quanto Os jovens aí né A gente diz né Que os jovens estão perdidos Mas quando a gente vê o Cristo né A gente sabe que o futuro Tá no caminho certo Lucas nós vamos Pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho Tá chegando aí o Jardelzinho né Ao vivo no programa Cultura e Tradição Porque tem muito mais aí A gente não A gente continua Segue o baile Sintonize Mil e Trinta Kilohertz Cultura A Rádio da Região Sul Nove horas E quarenta e três minutos Você conhece a LIM Projeto e Consultoria Sobre a responsabilidade De Luciane da Silva Mota Engenheira Com projetos e consultoria De ambientes Projeto de interiores Imobiliário Tudo para deixar A sua casa mais bonita Aconchegante E agradável Entra agora mesmo Em contato Com a engenheira Luciane da Silva Mota Telefone para contato Cinco três nove oito um Trinta setenta e dois zero oito Gostou? Vai lá! LIM Projeto e Consultoria De Luciane da Silva Mota Pochete móveis e eletrodomésticos Novos e usados Está localizado na avenida Vinte de setembro Duzentos e noventa Compra, vende e troca Aceita cartão de todas as bandeiras Inclusive o cartão emergencial Caminhonete disponível para fretes Com dois profissionais Entregamos e montamos no conforto de sua casa Telefone Nove oito quatro quarenta e dois vinte e dois trinta e quatro Nove 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 sete quarenta e um trinta e três A Fubra A Fubra você compra agora e começa a pagar só lá em janeiro no crediário A Fubra Vizina Amor mil litros só dez de vinte e treze e noventa sem juros Primeiro pagamento lá pra janeiro no crediário A Fubra Vizina Amor quatro mil e seiscentos litros só dez de trinta e sete e noventa sem juros Primeiro pagamento lá pra janeiro no crediário A Fubra Conte na loja ou no site lojasafubra.com.br A Fubra sempre com você A Fubra AM Cultura A Fubra 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 9 horas e 46 minutos, estamos de volta com o nosso programa Cultura e Tradição, trazendo para você boas músicas, entrevista de qualidade e, é claro, o melhor da nossa cultura gaúcha. Nós estamos sintonizados na Rádio Cultura e também estamos ao vivo em formato de live no Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Neste exato momento, recebo aí no nosso estúdio o Jardelzinho, né? Jardel Lopes. Jardelzinho como é conhecido aí na nossa comunidade. Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Cultura, ao programa Cultura e Tradição. Bom dia para ti. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Prazer, né? Prazer. Prazer. Comandava aí, né? Comandava há 20 anos no ar esse programa e nós tivemos um desafio, né? Do Cultura e Tradição, continuar esse legado que a Cleinira trouxe pra nós. E a gente traz aí os novos talentos, né? E quando o Jardel esteve acompanhando aí, eu particularmente não te conhecia, mas aquele dia eu disse, né? Vamos deixar o convite pra conhecer um pouco mais da história e também a gente conhecer, eu conhecer mais a tua história. Eu sei que a gente, é difícil falar da gente mesmo, Jardel, mas eu queria te perguntar, quem é o Jardel Lopes, o Jardelzinho? Guilherme? Tchau. O que que eu posso dizer? Peguei de surpresa. É, o Jardel é um cara simples, né? A gente, eu vim de uma família inteira de músicos, né? Toda a minha família é musical. Meus irmãos, as minhas tias, meus tios, né? Então a música sempre teve na nossa família, desde sempre, né? Tava ouvindo a entrevista antes do filho do Anderson, que é o meu amigo particular, é o pai dele, e ele falando que ele não fez aula. Aconteceu a mesma coisa comigo. Não, a gente nunca fez aula lá em casa, a gente teve, é, lembro-me quando meu avô, né? Meu avô paterno era vivo, a gente tinha as rodas de música da família, né? Que o meu pai tocava, meus tios tocava, e eu era uma criancinha de sete, oito, nove anos, né? É, ouvindo os mais velhos tocar, e tem os meus primos mais velhos também que são músicos, e eu queria estar no meio daquela roda, né? No meio daquela roda de música da família, no meio daquela... Queria estar junto ali. Estar junto, porque eu sempre achei muito bonito, e sempre teve, o meu avô incentivou muito, quando meu avô era vivo, tinha um aniversário de algum dos filhos dele, né? Então, se reunia toda a família pra função da roda de música, e aqui não tinha hora, né? Era gaita, era violão, um declamava. A música sempre fez parte da tua infância. Sempre, sempre. Então, e eu sempre fui apaixonado pela música. Quando eu comecei a me dar conta das coisas, né? Tipo, isso com seis, sete anos, sempre lá em casa teve instrumentos, né? Meu pai sempre teve violão, teve até gaita, mas sempre teve violão. E eu sempre digo, não, eu vou aprender. Então, com seis, sete anos, eu já pegava o violão pequenininho. Eu recordo, minha mãe conta, né? Às vezes até hoje, que eu era muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno mesmo, assim, ó. De começar, eu... Diz ela que eu era muito arteiro, né? Então, o modo dela fazer com que eu sossegasse. Meu pai desenhava num caderno, numa folha, um cavalo, ou desenhava um violão, e eu ficava o dia inteiro olhando praquele desenho. Então, acho que são coisas que a gente traz com a gente, né, Guilherme? A gente, o pessoal pergunta, ah, mas com quem tu fez aula? Como é que tu toca? É uma coisa que vem natural. Eu acredito muito nisso, né, Guilherme? Em todos os segmentos da vida da gente. Tu acredita nesse dom aí? O que é pra ti? Ninguém tira. Não, tanto que eu te confesso que eu nunca pensei em ser músico. Eu toco, todo mundo me conhece, sabe? Graças a Deus a gente recebe muito, muito, muito convite de tocar. Mas como, às vezes, é o correria do dia a dia, é o trabalho, né? Enfim, a gente ter as atividades da vida cotidiana da gente, acaba que não tem como eu ir. Mas tu nunca pensou em ser músico? Guilherme, o que eu disse bem franco? O que tu pensava? O que eu sempre pensei na função da música? O pessoal, a gente, claro, fica feliz quando a gente recebe elogios e coisas, mas a profissão de música em si é uma profissão muito complicada. Muito complicada. Primeiro, a começar, principalmente, pela remuneração. A valorização. A valorização. Conheço músicos fantásticos, fantásticos, tanto aqui da nossa terra como fora daqui, que tiveram que desistir, porque é pouco valorizado, né, Guilherme? E, automaticamente, junto com isso, a tua vida pessoal é anulada. É. Tu não convive com a tua família, tu não convive com teus amigos. Enfim, um contratante te marcou um evento, te contratou, tu tem que ir. Tem que ir. Independente do que aconteça. A gente vê, ontem a gente teve um exemplo triste, né? No auge da carreira, com 26 anos, a Marília Mendonça, né? Deixando um filho de um ano. Então, quando se vai um artista, existe uma mãe, existe um pai, existe um filho, né? Que fica. E a gente vê o quanto, quantos momentos ela deixou de estar junto com o filho, né? Pra viver esse lado da carreira artística. Claro que é, muitos ganham muito, uma legião de fãs, né? É inexplicável o que foi o dia de ontem nas redes sociais. Ela merece, né? Mas a gente vê, né, Jardelzinho, o quanto o artista, às vezes, ele é desvalorizado. Às vezes, dentro da própria terra, né? Às vezes, as pessoas não valorizam o artista e, às vezes, o de fora valoriza mais, né? Guilherme, tu tocasse num ponto crucial. A gente sempre conversa muito a respeito disso. Uma pessoa maravilhosa ontem, né? Infelizmente, perdeu a vida. E aí, que nem tu falasse, né? E aí, a gente pensa assim, ela poderia, queria, talvez, no íntimo dela, aproveitar mais tempo com a família, mais tempo com o filhinho dela, né? Infelizmente, tinha os compromissos da carreira, né? E é uma coisa, quando tu assume, tu veste a camiseta, tu tem que terá. Tem que ver esse time. E a valorização, isso, acho que é um ditado que existe, infelizmente, é verdade. A gente tem que, a gente que é músico, vê nisso. Não só músico, acho que em qualquer profissão que tu vai exercer, santo de casa não faz milagre. É, o que dizem, né? Eu sou um cara bem tranquilo com isso, né, Guilherme? Porque eu não vivo de música. Não vive da música. Eu não vivo de música. Tem outra profissão. Graças a Deus, né? Desenvolvo um trabalho junto ao vereador Eduardo Martins ali. Dudu. Com Dudu. Além de um vereador, meu grande amigo, que me deu uma oportunidade de crescimento, de trabalhar, enfim. Tu és assessor do Dudu. Do Dudu. Que bacana. Isso. Então, tem a minha formação, né? Minha faculdade, tem a minha formação, enfim. Então, eu não vivo de música. Mas eu conheço praticamente todo mundo que vive da música aqui na nossa região. E todo mundo relata, Guilherme fala, que é um grande sacrifício, né? É, complicado. Além de gostar, é um grande sacrifício. Então, como nós sempre tivemos a música na família, eu levei a música para o lado do gosto. E graças a Deus, eu sempre digo, Deus não existe erro nos planos de Deus, né? Ele me fez andar para o grande sul inteiro. Conheci todo o grande, andei tudo que foi lá tocando. Sem precisar ter aquela coisa do compromisso da música. Daquele compromisso. É, fui de coração aberto, fui com alegria, fui sem aquela coisa do compromisso, né? Que muitas vezes tira um pouco do brilho do sonho que a gente tem, né? É verdade. Jardel, a nossa conversa está muito boa, mas a gente quer escutar o Jardel, né? A gente quer, a gente está falando, conversando. Qual é a primeira música que você vai trazer para nós aí? Guilherme, conversávamos antes. O teu programa é um programa de música nativista regional? Isso. Ativista, gaúcha. Pessoal, pede muito, né? Pessoal pede muito o Jardel Lambari Fernandes. É boa. Eu, particularmente, também adoro, né? Já entrevistei ele e é muito humilde. Uma humildade do Jardel. É muito simples, é um cara, e é um dos caras que eu digo, né, Guilherme? A história dele conta e ele mesmo conta onde ele toca. O que é pra ti, ninguém tira. As músicas dele... Trazem isso. Trazem isso. E ele mesmo falando que as músicas dele foram compostas num galpãozinho lá no fundão do Itaqui, onde ele morava. Quando ele chegava do campo, ele fazia a corda e fez uma música. É, o Jardel é um grande artista. Então, as coisas acontecem, né, Guilherme? Eu levo muito para esse lado. Eu tento relaxar, sabe, aproveitar um dia com a minha família, com os meus amigos. E o que tem que ser, vai ser, né, Guilherme? Sem botar aquela pressão de tem que ser as coisas, né? A vida vai mostrando os caras. A vida vai, a vida vai. Isso aí. Segue o Guai, Jardel. Vamos lá. O pessoal gosta muito dessa música. Eu quero oferecer para todo mundo que, onde encontra, a gente pede para a gente tocar essa música. Do Jardel Lambari Fernandes. Pra mim é a flor. Se veio um mar de novo, minha flor Pulei flores pelos campos, acendi vela pro santo Limpei o rancho, o terreiro, minha flor Dei um brilho nas panelas, abri portas e janelas Pra te ver chegar E ao cruzar a cancela, minha flor Eu abraço de morada, de curar minha dor Meu coração, meu rancho, minha flor Fazem festa em silêncio, pelo nosso amor E ao cruzar a cancela, minha flor Eu abraço de morada, de curar minha dor Meu coração, meu rancho, minha flor Fazem festa em silêncio, pelo nosso amor Pego o nosso amor Trancei um terço de tintos, minha flor Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora, pareci Abençoando as nossas vidas Sonhei um rancho florido, minha flor Um volume teu vestido, meu amor Um sorriso desmedido, pra flor Eu abraço de morada, de curar minha dor E ao cruzar a cancela, minha flor Teu abraço de morada, meu coração Meu coração, meu rancho, minha flor Fazem festa em silêncio, minha flor Fazem festa em silêncio, pelo nosso amor Pelo nosso amor Ao vivo para o nosso programa Jardel Lopes aí cantando E encantando ao vivo no nosso programa Jardel, essa parte aí do violão Que tu disse, que o Christian também falou Tu nunca teve aulas aí Pra alguém te ensinar as notas? Não, nunca tive E aí que eu sempre digo, né, Guilherme Que as pessoas às vezes esquecem Que existe Deus e o dom Às vezes, muitas vezes até Eu acredito muito que os professores ajudam Uma base Pra te começar Mas a gente tem que ser sincero É que nem eu Jardel Querer tocar que nem o Marcelo Caminho Eu não vou tocar nunca igual a ele Nunca Porque o dom dele é maior Ele estudou, sim Mas é uma coisa que não tem como explicar As pessoas às vezes pensam Claro, a função das notas As notas eu conheço, todas as notas Maior, memó, se bemó, as coisas assim Mas o dom de tocar, tipo, de ouvido Eu posso ouvir qualquer música De qualquer ritmo Tu vai lá e... É na hora que a gente fala o ouvido São coisas que tu não tem como explicar Que é o dom, né? É, as pessoas às vezes Eu, às vezes Nas cavalgadas a gente vai O pessoal pergunta Ah, Jardel Como é que tu decora tanta música? É, não tem como explicar É o dom Pois é, e tu tocou aí ao vivo a música Não vi nenhum papel, né? Não, mas... Guilherme É... É até... Sem pretensão Sem até a mínima pretensão Nem preciosismo Quem acompanha a gente nas cavalgadas sabe Eu nunca usei caderno pra nada E a gente toca quatro horas Quatro horas tocando sem utilizar nada Porque é música E a música que eu não conheço De repente, que nem acontece Às vezes os guris a gente toca Os guris levam Porque às vezes é São muitas horas a gente tocando ali, né? Se eu não souber a letra Eu toco na hora Tipo, outro dos... Que nem a gente vai Às vezes vai tocar eu O Idoli Vai o Maxwell Os guris, né? O Rodrigo Os guris vão cantar Canta a música Eu toco na hora Eu não preciso Tipo, posso não saber a letra Mas a melodia, a música é... Sai na hora É na hora Tanto que nem a gente comentou Os outros instrumentos Uma viola caipira eu aprendi Em uma semana Em uma semana E qual é a diferença Da viola caipira pro violão? Totalmente diferente, né Guilherme? Totalmente diferente São dez cordas A afinação dela é totalmente diferente Dez cordas E o violão seis, né? São seis E a cada par... A viola a gente chama de pares de cordas, né? Então além das cordas Tem sempre, como eu vou te falar Uma corda fininha É uma corda e uma fininha Uma corda e uma fininha Dez E a afinação dela é totalmente diferente Então o cavaquinho Aconteceu assim também Era... Que eu toco também faz muitos anos Na verdade o fera no cavaquinho É meu irmão Meu irmão que não toca Enfim Como é que é o nome? O Alexandre, né? Até tá de visita Tá de visita aqui na nossa cidade Hoje ele mora em Criciúma O Alexandre... O Alê? Ah, o Lopes? É, ele é meu irmão É... Ah, é teu irmão? Somos E tem o meu outro irmão Que é direto do hotel ali O Miguel Aham Então todo mundo toca E aí Ele que é o fera no cavaquinho Mas o cavaquinho, a história do cavaquinho também Foi assim Tinha um primo meu Que queria fazer aula de cavaquinho E aí comprou um cavaquinho E ele tinha vergonha De ir no professor sozinho Já deu Vamos comigo lá De igual a vamos Vamos lá O professor pegou o cavaquinho Fui acho que uma vez ou duas Com ele O professor que tava dando aula pra ele Enfim Ele disse Isso não é pra mim Eu disse Então me dá pra mim Que eu vou aprender Levei o cavaquinho pra casa Como eu já tocava o violão Eu tirava as músicas No cavaquinho e no violão E depois Passava pro cavaquinho Aham Aprendia as mãos Tranquilidade né Então foi assim Foi muito É o natural É natural Assim da viola caipira A minha mãe que fala Jardel Não aguento mais tanto instrumento aqui em casa Que a viola caipira Foi assim O meu pai gosta muito né De música de De viola caipira raiz Meu pai ouve muito E a minha mãe também E como é que eles ficam vendo a família assim Nesse Meio assim O meu pai gosta muito O meu pai toca também né Ele tocava mais Quando o meu avô era vivo né Agora ele não Hoje ele pega Todos os dias ele pega o violão um pouquinho Pega o violão Faz a prática É A minha mãe Você me fala Ela não gosta muito Porque ela ouviu muito É muito barulho né São três E a gente assim Ó Guilherme As vezes a gente fala pras pessoas As pessoas não acreditam Eu tenho 37 anos E eu toco desde os seis Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias eu pego o violão Não sei que eu tenha algum compromisso Que eu não posso Mas todos os dias eu pego o violão um pouquinho Nem que seja para tocar uma música Assim é o meu irmão mais novo Porque a gente ainda mora com o nosso faz Meu irmão mais novo Meu outro irmão do meio é casado já Aham E o meu irmão também O Miguel também Todos os dias ele pega o violão Pois é E a mãe fica como nesse momento É E o Miguel também foi assim Eu levei Uma certa época Deu aquele despertar Já deu o que era aprender a tocar o violão Eu ensinei umas notinhas pra ele E hoje ele Já domina Toca assim ó Ele tira as músicas dele Faz notas que eu não faço Faz harmonias que eu não faço Dele Dele É o natural dele É o dom Eu acho que é assim né Guilherme A gente fala muito que o dom É isso aí Jardel Vamos mais uma Que a gente aqui A gente explora o artista Guilherme o que que tu Eu 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 qualquer coisa Eu sou bem eclético Artista gaúcho qualquer um É Eu sou eclético Eu tô uma música do Cristiano Quevedo Que por sinal vai ser Acho que o patrono da semana Valrubilha É um grande artista É Tive a oportunidade de tocar com ele É no encontro de patrões Pedro Osoros Um cara super simples né Super simples E vai ser agora Acho que ano que vem Já Cancun já tá se organizando Pra ser o acendimento da chama Aqui Isso E a princípio como o ano passado Quando a gente foi em Tenente Portela Foi o César Oliveira Acho que ano que vem será ele Então que ele seja muito bem vindo A nossa terra E com certeza A gente vai fazer bonito né Vai ser Tô com uma música dele Que eu gosto muito Que é do Bem na Porteira Bem na Porteira Vamos lá Circunstanciais os limites Pra quem vive num moeirão Num rancho de terra bruta Há um metro e tanto do chão Um casal de João de Barro Com paciência, bico e asa Escolheu bem na Porteira Pra erguer o sonho da casa O barro depois da chuva Bastou pra toda morada Mangueira de terra boa Assovada com a cavalheada O tempo fez dias claros E a construção foi parelha Duas semanas e o rancho Foi do alicerce pras telhas O macho levava a canto No timbre dos alambrados Na partitura das cercas Anunciava os bem-chegados Toda manhã de setembro Um canto novo acordava Quando a fêmea emplumada Por sobre o rancho cantava Porta pro lado do sol Meter a cara em porfinha Em um canto de passarinho Chamando as barras do dia Porque a vida tem sentidos Onde a razão não se cansa De renascer todo dia Onde exista a esperança Mas foi bem junto com a chuva E uma tropa de cruzada Se apertou bem na porteira Querendo pegar na estrada E o moerão no trompasso Perdeu em tono e a razão E derrubou o ranchinho De terra e ninho no chão E a tropa cruzou por diante Sem reparar o que fez As que pisadas quedaram Dois sonhos de uma só vez E o barreiro repousado No outro moerão da porteira Parecia que buscava Ao longe sua companheira Gostou, mas cantou de novo De ase e de pico aberto Quando o casal se encontrou No cinema ou mali perto Pra erguer um novo rancho No mesmo ciclo de esperas Longe do cruzo das tropas Da próxima primavera Porta pro lado do sol Meter a cara em porquinha E um canto de passarinho Chamando as barras do dia Porque a vida tem sentidos Onde a razão não se cansa De renascer todo dia Aonde se está a esperança É isso aí ao vivo Para o nosso programa Jardel, eu sei que o nosso Tempo hoje está curto Mas a gente sabe Que nós temos aí O Verdinho Que é um sucesso de noite Eu já te deixei o convite Para a gente marcar Para o Verdinho Verdinho é uma hora e meia A gente tem para conversar Já deixar o convite Registrado para ti O teu futuro, Jardel A gente vê que tu tem Um talento nato na música Tu não pensa no teu futuro Guilherme, o que eu vou te dizer? Tem uma expressão que todo mundo usa Até no boxe Tem o que nocauteia E o que passa a luta inteira Dando soco E perde a luta Como eu vou te explicar isso Para não parecer uma pretensão, Guilherme? Eu vi tanta gente Tantos colegas meus De músicos maravilhosos Gastarem energia Gastarem tempo Gastando dinheiro Tocando em tudo que é canto, Guilherme E infelizmente tiveram que parar Porque a música É uma coisa assim Como em tudo na vida Tudo na vida tem que ter muito na ponta da caneta, né Guilherme? Tudo Tudo tem que estar certo, né? Porque Guilherme Por mais que a gente goste de receber elogios das pessoas Acho que é importante dar um incentivo Mas é que nem eu falo Reconhecimento Reconhecimento Guilherme No final do mês A gente tem as contas A gente tem Então, Guilherme Eu penso muito assim Tudo na vida Tem a hora Tudo Tudo na vida tem a hora Quando eu era muito pequeno Olha para o que eu vou te contar rapidinho Para não tomar o teu tempo Há muitos anos atrás Olha para o que eu vou te contar Uma das coisas quando tem que vir Vem a gente Vem onde a gente está Eu teria acho que uns Treze anos Eu estava trabalhando com o meu tio Guilherme Apareceu um cara de São Paulo Eu não sei como é que ele Me achou aqui Te encontrou De São Paulo Na ocasião Era muito novo, né, cara? Era muito novo Não tinha como Eu pegar e ir embora E olha só que loucura Que coisa louca Ele ouviu falar Ele veio de São Paulo Até hoje Tem até hoje Um Cartaz Na época era cartaz ainda Do grupo Ele estava levando A música gaúcha Para Santa Catarina São Paulo Paraná Subindo Subindo Levando a música para lá Marca Nativa Era o nome do conjunto dele Lembro como se fosse hoje Mas aí também tem aquela Insegurança, né? Eu criança, né? Minha mãe também pensou Pô, esse cara nem sei quem é Como é que eu vou largar o Jardel? E ele ouviu falar Olha para a gente ver como são as coisas Ele ouviu falar em mim Lá em Porto Alegre Não sei como De Porto Alegre Ele veio até Pelotas Pelotas ele veio até aqui Eu estava trabalhando Com o meu tio Encostou um carro Com uma placa de São Paulo E o senhor O cara Bateu na Por que olha Eu tive as coincidências Ele bateu na casa De uma tia Da minha tia E eu estava trabalhando Na frente da casa da minha tia Que bacana, né? Então assim, as coisas acontecem O que eu espero para a minha vida Como músico? Deixar Deixar acontecer Faz que nem seca pagodinho Deixa a vida me levar E a hora que surge Surge uma oportunidade Que tu possa conciliar A tua vida pessoal Porque eu sou um cara Quem me conhece Sabe que eu sou muito apegado A minha família Meus irmãos Principalmente meus irmãos E os meus pais Eu sou um cara muito tranquilo De estar Então não Já tive uma fase de adolescência De tocar em tudo que foi canto A função do cavaquinho Da música Já toquei em tudo que foi canto Então essa coisa da noite De tocar Para mim já Eu já vivi isso Já vivi essa fase aí Que não adiantou E a nossa vida é feita De ciclos, né? De fases Exatamente, Guilherme Exatamente Então hoje Eu penso Eu como Jardel Eu Jardel hoje sim Eu penso assim Cara, para te viver a tua vida Abandonar tudo que tu tem Tem que ser uma oportunidade muito boa Que vai te dar um retorno Principalmente Temos que ser franco Financeiro Para que o retorno financeiro Que tu tenha com a música Pode te dar suporte Para te desenvolver As outras áreas da tua vida Claro Porque senão é só Para as pessoas saberem o teu nome É verdade É uma coisa muito boa Mas infelizmente, Guilherme Isso daí não As contas da gente Ao final do mês Todos temos Os nossos compromissos E para te desenvolver Como pessoa Tu é obrigado Tu tem uma remuneração Uma altura do esforço Que tu investe naquilo Então Jardel Vou pedir para te esperar um pouquinho O Goulart Sobe a trilha para nós aí Que eu vou chamar Um gaiteiro agora Para a gente fazer Final aqui Pode ser? Sobe a trilha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, estamos de volta com o nosso programa Cultura e Tradição, aproveitando os talentos, né Jardel? Claro, claro Deixa eu conversar aqui, a gente está recebendo agora nessa manhã Nós já estamos ao vivo E a gente está recebendo aqui o Jardel Lopes E a gente está recebendo também o Otávio Alessandro dos Santos Cunha Otávio, a gente quer conversar contigo aí Pode tirar a tua máscara porque estou fazendo a divisória aqui entre o Jardel Pode chegar um pouquinho mais para frente aí para a gente conversar Está se ajeitando com a Gaita ainda Isso é ao vivo, né? Otávio, bom dia, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Cultura Tudo bem contigo? Tudo Tudo certo? Tudo Que idade tu tem, Otávio? Treze Treze anos E de onde surgiu esse teu talento com a Gaita aí? Aprendi sozinho Aprendeu sozinho? É Mas ninguém te ensinou, não teve Só olhando os DVDs mesmo Olhando os DVDs É Olha só É a vontade, né? O que é a vontade? É a vontade E quantas músicas tu já toca na Gaita? Uma cinquenta mais ou menos Cinquenta músicas? É? E não fez nenhuma aula? Não Meu Deus do céu Olha só É Onde é que tu mora, Otávio? Na Cochilha do Fogo Na Cochilha do Fogo? Lá no terceiro distrito? Onde é que tu estuda? Na Escola Francisco José Barbosa Na Escola Francisco José Barbosa Em que ano tu tá lá? Sétimo No sétimo ano É isso aí Goulart, como é que a gente faz? A gente coloca o microfone pra mais perto? Tu pode tocar a primeira pra nós? Toco Qual é a primeira música que tu vai tocar? Cadê La Voidman? Cadê La Baia do Mano Lima Olha só A gente tá As pessoas vão te ouvir, né? No rádio Ali tem uma câmera As pessoas estão te enxergando De casa, Otávio Tá pronto pra ficar famoso? É? É É isso aí, então Então, Otávio Tchau, tchau 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 Que loucura, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? Olha, Otávio Tu conversa bem pouquinho Mas toca que é uma loucura É sempre assim? É E em casa Tu toca todo dia a gaita em casa? É, às vezes E a mãe e o pai não se irritam Com a música? É É? Ah, ia, ia Já tá entregui Vamos, vamos Ó, Otávio Pode falar, não tem problema Depois a gente acerta No final das contas lá Otávio De onde surgiu Esse teu talento? De onde surgiu a sua vontade De tocar gaita? É Eu ganhei os DVD E achava bonito E aí Tu achava bonito O pessoal tocando gaita? É E aí Como é que surgiu Como é que tu chegou Na tua família E disse Olha, quero tocar gaita Como é que tu fez? Não, é E eu peguei Uma vez E peguei E aí comecei Tá, mas pegou como? Alguém te incentivou? É Emprestaram pra mim Ah, alguém te emprestou a gaita E aí tu te treinava em casa Era isso? É Eu ia nos DVD E como é que surgiu Eu sei que tem uma história Como é que surgiu essa gaita Na tua vida? Aí eu fui lá na casa de um lá E ele Prestou a gaita E aí fui tocando Fui indo Tá E hoje essa gaita é tua Ou ela emprestou? É minha Hoje ela é tua E quem foi que te deu a gaita? Foi o Biratã O Biratã Rodrigues O Biratã é um grande Incentivador da nossa cultura É o sogro do Pacheco, né? É o sogro Foi É, o Pacheco é um grande amigo meu também Que é gaiteiro Que é um cara no coração fantástico Então foi o Pacheco e o Biratã Que doaram a gaita Que deram a gaita de presente pra ele Olha só Eu tirei o chapéu Eu tirando pela segunda vez Eu tirando o chapéu pro Biratã Porque a gente recebeu o nosso programa Recebemos do vereador A comenda Joaquim Teixeira Nunes E o Biratã É da liberdade, né? Então a gente vê Ele vê no reconhecimento nosso Também do nosso programa E vê no reconhecimento do Otávio, né? Uma criança Que idade tu tem, Otávio? Treze Treze anos, né? E agora eu quero saber o futuro, Otávio Já vai tocar em banda? Não sei, vou ver Não tem este não ver, Otávio Tem que ser, vai ser um bairro de um artista O que que tu acha? É Não, não pode ficar tocando sua gaita em casa Vão ter que achar uma banda pra ti Né? E aí, depois que chegou essa gaita na tua vida Tudo mudou É, tipo tocando às vezes Tocando lá Mas se eu tocasse às vezes desse jeito Já tava ótimo Imagina quando ele estiver com 18, 19 Que não vai tocar Barbaridade Eu tenho um desafio Qual é a próxima? Agora, que é ao vivo E eu gosto do ao vivo por causa disso, Jardel Qual é a próxima música que tu vai tocar? Boy de Campanha, José Mendes Essa tu conhece? Vai Tá, mas eu queria saber assim Eu queria que ele tocasse ao vivo E tu também tocasse e cantasse Vamos ver aí Tem uma música Pensa em uma música os dois juntos aí Que aqui é o... Diz umas músicas que tu toca pra nós Diz umas músicas que tu toca pra nós Vamos ver As coisas do meu rincão Coisas do... Sai essa música que tu canta Olha só então O desafio O Otávio tocando gaita Com 14 anos 13 13 anos tocando gaita ao vivo O Jardel tocando violão E cantando ao vivo pra nós É isso aí Ao vivo Aí eles não estavam combinados, né? A gente tem que fazer assim O artista quando é bom faz ao vivo Vamos ver então O Jardel tá pronto? Eu como eu sempre falo com os guris Só o inicio pra me lembrar O Idoli também fala essa frase Abandonei a querência, né? Ah! É! Vou chegar mais perto Aí! Tudo com vocês então! Que tom de toque é? Ali, bota! Abandonei a querência, né? Abandonei a querência, né? Contrarei em meu coração Por andar muito cansado Na lida que eu levo um peão Trabalhava noite e dia Me pagavam quase nada Arriscava minha vida Laçando boi na invernada Já na cidade vivo Terrecoração Quase morro de saudade Das coisas do meu rincão Cá na cidade Cá na cidade Vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu rincão Diz que até os passarinhos Não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora Voar um pra outro lugar Lembro das brigas de touro Do Brasil e do Brasil e do Zebu Das noites de lua cheia E das caçadas de tatu O meu cachorro latindo lá no capão Lembra minha prenda linda E das coisas do meu rincão O meu cachorro latindo lá no capão Lembra minha prenda linda E das coisas do meu rincão É isso aí ó Ao vivo desafio O Otávio tocando gaita Com apenas 13 anos Junto aí com o Jardel Lopes De 37 né Jardel Rala puxa É isso aí Otávio Rapidamente a gente sabe aí Que todo mundo Tem um sonho Eu sei aí Já vi que tu tava Tocando gaita Tenho certeza Que hoje tu está com a tua gaita E é um sonho Eu queria te perguntar Tem mais um sonho Pra realizar aí na tua vida? Acho que não Acha que não? Tá realizou todo já É E o que que tu pensa Pro futuro? Já pensa alguma profissão Pro teu futuro? Já O que que tu pensa em ser? É Quero ser boiadeiro Boiadeiro O que que faz o boiadeiro? Eu que não sei Que sou da cidade Sou dos apartamentos O que que faz o boiadeiro? Levo o gado pela estrada Levo o gado pela estrada Tá ótimo então Quem é tua professora Lá na escola? É Várias Várias professoras? É É várias Então tá ótimo Otávio Queria te Como é que é o nome da tua mãe? Patrícia Patrícia e o Lauro Patrícia e o Lauro Queria dar os parabéns Pra vocês Por terem Esse artista Aí com 13 anos É Muito importante Ter os teus pais Aí do teu lado Te valorizando A gente vê Hoje a gente viu No nosso programa O que os jovens Não estão perdidos A gente vê o Christian A gente vê hoje o Otávio Com 13 anos E esse é o nosso futuro Esse é o nosso futuro Da nossa tradição Então muito obrigado Viu Por vocês terem trazido Esse talento Parabenizo o Pacheco E o Biratã Por terem Te dado de presente Essa gaita E sucesso Não desista Eu acho que O gado Vai ficar faceiro Vai levando o gado E vai tocando E vai ficando tudo certo Mas eu acho Já tem que estar Numa banda Eu acho Eu acho que Eu acho que Tu vai ter que entrar Numa banda Vai sair mais uma Vamos Vamos sair mais uma Vamos escolher mais uma A última Vamos O José Mendes Baile de campanha Baile de campanha Essa tu sabe? Eu tô quase assim Então tá Só aguarda um pouquinho aqui Pra encerrar então Nosso programa Cultura e Tradição Otávio Tocando ao vivo Junto com O Jardelzinho Feito então Essa sai aí Jardel Meio difícil Não tem outra aí? Tem outra aí? Então tá bom então Segue o baile Tocando ao vivo Tocando ao vivo Tchau, tchau. Feito então, pessoal. Obrigado, Otávio. Obrigado, Jardel. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Um abraço na família. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Rádio Cultura. A cada dia mais conectada contigo.